Hoje é dia, hein, meu cara? Hoje é dia, hein? Hoje é dia de testar coisa, velho. De testar coisa. Testar, testar mesmo. Botar na mão. Botar na mão pra ver se é grande o negócio. Não é não? Hoje é dia. Hoje é dia, pô. De botar na mão e ver se o negócio é bom. Não é não, mano? Esse negócio é empresta. É, pra ver se é bom mesmo, se vai fazer sucesso. Ótimo, pô. Calma, galera. Hoje é dia de teste, mídia, creator. Certo, rato borrachudo. Cadê o seu, mano? Dando embora. Vamos hoje pegar algumas coisinhas que eu comprei rapidinho. Boa, boa. Agora de manhã. E a gente vai partir pra abrir o negócio, que a gente tá chegando muito cedo lá. Tá, legal. O Micali não pegou a credencial dele. Vai pegar hoje. E tem um voucherzinho pra comida lá. Tem um voucherzinho. De trunk ali pra gente escolher. Parada maneira, muito exclusivo. Muito exclusivo. Vai ser legal, mano. Vai ser legal. Olha aí da Bruna aí, ó. E temos uma missão, né? Será que vai dar? Qual a missão de ir lá buscar o meu bagulho? De ir lá buscar o skate, filho. Não, isso aí já é garantido, mano. Já desenvolvei com a galera da EA já. A gente vai ser o primeiro a chegar com a pôr a pegar o skate. Os primeiros 25 chegarem no estande da EA e vai ganhar um skate do... Do skate. Do skate. Isso é um dos skates. Então, eita. Vambora, galera. Ih, rapaz. O Mondoni dirigiu aqui, hein? Vamos lá. O Mondoni dirigiu. Vamos botar aqui. Aí tem um lance aqui, ó. Do espelhinho. Aqui, o light. Olha, meu irmão. Acabei sem arrependo. Aí, pronto. Espelhos no esquema. Vambora, galera. Começou. Minha Talibã. Aí, ó. Já estamos aqui. Chegamos no local. Já a gente vai dar uma olhadinha no mapa. Não é cheio que nem eu achava que ia ser. Não, tá de boa. Porque, assim... Mas vai estar ainda, hein, Ratão. Mas você lembra da EA3 antes de abrir pro público? Já era cheio. Sim. Olha, lutadaço aqui, ó. Ó, tá bem agradável de andar aqui, ó. Mas tá cedinho. Chegamos no primeiro horário, né, filhão? É isso, é isso. É... Alguns instants vão abrir só meio-dia. É. Mas, ó, só pra galera entender. A parte de comida fica ali no azul. EA fica no verdinho. Niantic, Warner Bros. rosa e amarelo. Amazon Games. Square e Bandai. Né? Maneirão. Vão ser dois dias, então provavelmente vão ser dois vídeos. E aqui, gente, já tem Bandai ali, hein. Olha o pessoal da T.O. Games ali, ó. Ó, Armored Corezinho, novo da From Software. Vamos testar, mano. Quero testar o Sandland. Ah, que é o da Akira Toriyama, Dragon Ball. Tá bom, mano. Deve estar show de bola o Sandland. Boa. Tá ligado o Sandlandzinho, mano? Lembra? É aquele dali, amarelinho. Ó. É do Akira. Mais do quê? É pra ver se tem cheiro, né? Ó, é coisa nova. É coisa nova, coisa nova, coisa nova. Gente, coisa nova. Ó, vocês podem fazer também as gravações ali também, ó. Negócio lindo, hein. Aqui dentro. Ah, moleque. Então é isso daí. Vamos decidir o primeiro lugar que a gente vai. Provavelmente vai ser pra tomar um cafezinho, né não? Boa, boa, boa. Comida, pô. Ó, então com um minuto. Você tá ligado que vai dar o skate lá no instante da EA, né? Não. Os primeiros 25 que chegar, ganha um skatezão do... Como é que eu vou levar isso pra casa? Se você for pegar, me dá que eu levo. Ah, tá bom. Pra mim. Tá bom. Mas tá todo mundo com o horário marcado, a gente já tá combinando aqui com os RJ, tudo vai tá lá. Tá bom, vamos lá então. Então bem? Vamos junto. Então fechou então. A gente vai daqui a pouco. Então vai lá trabalhar, que você é trabalhador. Alguém tem que trabalhar nesse país, né? A gente não, vamos pegar ali supinho de graça agora. Não, esse país não é que esse tempo. Não, porque no Brasil todo mundo trabalha pra caralho. Tem que ter um negócio aqui, mano. Tem um... É, é pra lá, acho que é do lado esquerdo. Tá bom. Mas tem um mapinho aqui, gigante aqui. É nóis. Beijo, Paulo. É do Mikali. Ó, Mikali já tá gravando, filhão. Chegamos aqui. Este é o lugar, outro lugar, né? Tem vários lugares. Brindezinho, sacolinho, bora. Valeu. Aguenta aí, brindezinho, sacolinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O negócio é os brindes, meu parceiro. Gosteizinho de Magic, mano. Mentira. O que mais tem aí? Mostra aí. Vou mostrar depois de tudo. Artbook do Cyberpunk, mano. Fabiá, comissão. Fabiá, comissão. Banezinho do Mario. Banezinho do Mario. É bom, né? É bom, sabe? É bom, é bom, é bom. É bom, é bom. Ó, caiu aqui o bagulhinho aqui, ó. Olha o desvio, da Galáctica. Ó, ó. O desvio, feio. A garrafinha da EA, hein? Ó. Humilde. Cara, o artbook, mano. Vou pegar agora. Vou ficar que nem criança. Vou mostrar pro tiozão. Olha o que eu tenho aqui. O que tu não tem? Se liga. Vou pedir bem até pra ele mandar um áudio. O skate pega aqui, o skate. Né, não? Já tu já tem. Por enquanto, por enquanto não tem ninguém na fila. Tá todo mundo com um point, mano. Mas é aqui que nós vamos voltar pra tentar pegar o skate pra tua coleção. Já tem um bagulho lindo do Cyberpunk. Vamos pegar Tekken 8. Vamos pegar o bonecão. Aqui, ó, o galpãozão da Bandai. Eu acho que o jogo que eles tavam par é o Sand Land, né? É. Que eles tavam escondendo a gente. Sim. Mas se tiver Tekken 8, eu vou querer testar. O que eu tenho de agenda hoje é Mortal Kombat e Cyberpunk. Que eu fiz muito em cima da hora. A gente fez muito em cima da hora, não foi? Foi. E aí acabou enrolando. Ah, eu não consegui pegar. É. Enrolou tudo. Mas vamos tentar o RJ. É. No RJ vai, mano. No RJ vai. É bem pequenininho, galera. Não é... Ah. É só isso aqui. Pouca gente. Jornalista. Testar os jogos. Vai ser legal porque a gente leva uma experiência pro Brasil, né? Testar os jogos antes de geral. E assim, vai ser completamente informal as paradas, pessoal. Vou mostrar, não vou capturar nem nada. Aí eu vou, falo da minha impressão, dos jogos que eu consegui jogar e é isso daí. Então, vambora. Estamos aqui no laudizinho da Niantic. Que é aberto ao público, assim. Aberto quer dizer ao público, não, né? Aberto, o céu aberto. Sacou? E tem as paradinhas, galera, conversando. Eu vou tentar fazer alguma coisa pro meu jogo também, mano. Tentar os contatos pro meu jogo. Mas pra quem não sabe, a Niantic é a que fez o Pokémon GO. Sacou? Aí, mano. Não tem como. Pokémon GO é Pokémon GO. E também tem... Eles fazem aquele Ingress. Não sei quem já jogou. Meu pai era viciado no Ingress. Participou de evento, quase foi pra Argentina uma vez. E o curioso do Pokémon GO é que ele usa a base do Ingress. Então, os mesmos spots, é os spots do Ingress. Muito da hora. Então, ali, ó. Pokémon Zão GO. Tem várias outras paradas. Não tem nada pra testar aqui. Mas é bacana. Os caras estão aqui incentivando, entendeu? Eu acho da hora. Vamos tentar ir em outra que tá aberta e mostrar pra vocês. Ó, galera. Aqui já é outro lugarzinho. Bruna só tá nos brindes. Tadinha. Primeira vez dela aqui. A gente tá se divertindo muito, galera. Aqui é tipo o loud de creator pra poder escrever as coisas, tomar alguma coisa e tal. Então, pode vir aqui dar uma descansada. Logo aqui é o da Square. Entendeu? Tem que confirmar, mas eu acho que é. E ali já é Bandai Nanko de novo. Entendeu? Uma Bandai Nanko gigante aqui. Acho que é uma das maiores que tem. E a EA. Mas a gente vai ver direitinho aqui. Olha só que da hora, mano. A luva ali do Tekken. De gelo. Olha, mano. Deixa eu tentar pegar de frente, vai. A luvinha, a luvinha, a luvinha, a luvinha, a luvinha, a luvinha, a luvinha. Olha que da hora, mano. Então, agora eu vou dar uma parada. Vou ver quais são os apontamentos que eu tenho e seguir. Mas assim, a maioria vai ser RJ mesmo. Desenrolar e GG. Olha, ali é o da Electronic Arts. Então, o vídeo todo vai ser assim. Vai ter mais amanhã. Provavelmente eu não consigo fazer tudo hoje. Entendeu? Amanhã a gente vai voltar aqui. Porque tem a cobertura do Flow Games também. Pra quem não anda vendo aí, vai lá. Não é não? Flow Gamesão tá cobrindo tudo. Tanto internamente quanto externamente. Você vai estar monstruosamente ajudando nós, cara. É isso aí. Porque a gente tá em conjunto, trabalhando e hypando. E a gente tá vendo muita coisa aqui, galera, que não foi lançada. E que a gente pode testar. Ó, Ratão, não só ver uma apresentaçãozinha. Eu vou testar. Vou testar. Por exemplo, Novo Sonic, testar. Tekken 8, testar. Eu acho que o Sandland vai estar pra testar. Expansão do Cyberpunk, cara. Mano, o Armory Core. Armory Core. A gente conseguiu. Expansão do Cyberpunk, Phantom Liberty, testar. Testar. 20 minutinhos, né? 20 minutinhos. Então, é legal, cara. A gente testar. Não só ficar olhando a apresentação e a gente falando, né? Isso vai ser legal, cara. Trazer pra galera aí, entendeu? Então, é isso aí, galera. Vamos agora ver, discutir tudo aqui. E começar os trabalhos. Já andamos um pouquinho. Fizemos algumas comunicações. Estamos aqui agora no standzinho da Electronic Arts. Tiramos as fotinhas. Cadê a foto que a gente tirou? Tiramos uma fotinha ali no bofizinho ali. Eu vou mostrar já já pra vocês. Deixa eu ver os jogos. Tá ligado? Aí, ó. Que da hora. E aqui é o bagulho do skate, né? A gente já tá bizonhando já. Olha os brasileiros tudo aqui já pra pegar o skate. Só os brabo. E é isso daí. Mas deixa eu mostrar os joguinhos aqui pra vocês. Eu acho que eu vou mostrar esse Immortals aqui. Cara, o jogo tá bonito. Cuenta aí. Vai perder o skate, hein? Eu não sei se consigo fazer. Vai ter que sair agora. Vai fazer um combo ali. Vai fazer um combo ali. É isso aí. Esse cara... Já tá marcado o Mortal? Já testou? Ainda não. Vai pra testar. O momento onde você tá vendo isso, eu já testei. Eu me forçava a entrar no Facebook pra ver suas lives de Mortal. E minha história com o Facebook, ela é um pouco trágica, né? Traumática, traumática pra todos nós. Mas aí você tá onde agora? Tá na Twitch? Tão fazendo live no YouTube. Agora pra valer na Twitch também. No Facebook também. Se bobear, tô aparecendo na sua TV sem ter internet. Falou que é brabo. Entendeu? Quem quer saber de Mortal, como infinito, não é não? Como infinito, mano. É isso daí. E não vou nem falar desses dois aqui, né? Não vou nem falar, porque eu já falei. Tô brincando, tô brincando. Vai ficar todo dia. Ó, de novo, mano. Jogo do Max. Ainda dá tempo. Não dá? Falta 20 mil, não é? Eu vi lá. Falta por aí. A gente tá cerca de 94% por aí. Mas quem quiser contribuir aí, jogo brasileiro que a gente tá desenvolvendo, o Ayla. A gente tá com uma campanha no Catarse. Você pode colaborar a partir de 10 e a partir de 60 você já garante uma chave do jogo. Pra console ou PC quando for lançado. E a gente agradece todo mundo que tá ajudando aí. Valeu demais. Não, mano. Na moral. Chega junto lá. Sério mesmo. Assim, falta pouquinho. É mais um jogo brasileiro. Eu também tô aqui tentando fazer umas comunicações aqui do meu jogo. Eu também tô precisando de dinheiro. Mas os caras tão na boca do gol, né não, mano? Cara, tá pertinho. Vai ser o pontapé inicial, né? A gente tava conversando, inclusive, aqui sobre desenvolvimento. Desenvolver jogo no Brasil, cara. É um negócio insano. A gente não tem incentivo de nada. Zero, gente. Se tu cria teu estúdio no Canadá, tu já consegue incentivo do governo. Não, mano, não tá bom. Não, não tá bom. Não, não tá bom. Não, não tá bom. Não, não tá bom. Já começa assim no Canadá. Até pra conseguir equipamento mesmo, assim, pra equipe. Cara, tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo é muito difícil. Insenciamento de software, nossa função. É. Cara, você tem parado. Mano, vamos fazer um vídeo depois sobre essa parada? Não, vamos fazer. Porque o que que acontece? A gente tem uns profissionais muito f***, viu? Os caras bons. Tu chega e paga 15 pau de salário pro cara. Já é um salário bom, mas não é o que ele vale, que ele vale muito mais. Não, ele vale muito mais. Chega um gringo e paga 8 mil dólares, que não é um salário muito bom, mas 8 mil dólares vai mais do que 15 no Brasil. É. É ele, pô. Perdeu o carro. Já era, pô. Já é. E pro gringo não pesa tanto também. Não pesa nada, 8 mil dólares, velho. É igual assim, a gente tem um animador só pra fazer as animações do Ayla. O cara é muito bom. Facilmente ele conseguiria uns 10 pau doll. Cuidado, senão eu vou roubar, eles já roubaram o animador de mim, mano. Já vou falando, e se roubar você, mano, já sabe. Não, o brasileiro não roubar brasileiro não, isso é safanagem. Os caras da EA estão ouvindo ele falar aqui, mano. Eu já vi o cara olhando pra cá. A gente só tem um animador, vai roubar o único que a gente tem? O lance é o skate. A gente tá fazendo o skate aí. O lance é o esquema. É, na verdade, o lance é o seguinte, a gente vai nos jogar pra pegar brinde, tá ligado? Então a gente vai... Olha o estilo do brinde, olha o estilo do brinde. Olha o estilo aqui, cara. É caça-brinde, onde tem gameplay, mais brinde, a gente vai... Eu não sei como eu vou pôr na mala, mas eu tô pegando, cara. É isso aí. Então, ó, tá saindo o... Vai sair um vídeo hoje, amanhã já vai sair o primeiro. Ainda dá tempo, então, mano, primeiro link na descrição, Arla. Adiciona, não esquece não, bota aí porque a gente vai conseguir essa parada aí. Vai, vambora. Valeu, gente. Vambora. GG, meu querido. Então, depois a gente mostra o jogo. Depois a gente mostra o jogo que estamos aqui na expectativa de ganhar o skate. Só tem brasileiro aqui. Então amanhã eu acho que vai fechar ali, vamos ver. Vamos ver, não. Momento do vídeo esse. Momento do vídeo, sacola de brinde. Você tem algum brinde? Algum brinde? Mas, ó, um monte de brinde. Um brinde é de boa, mas pode levar sanduba também? Pode. Pode, lógico. Pode, lógico. Jamais se tem dois ali. Que graça, mas estão pegando. Se essa injeção de graça... Você tem algum brinde? A gente tá assim. Obrigado. Todos os brindes. Todos. Você tem algum brinde? Um brinde? Um brinde. Um monte de brinde. Eu amo. E três? Ok, é bom. O brinde vai ser de 8,9 com brinde. Brinde. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E a história parece ser bem interessante. É um single player. Ele é todo em magia, entendeu? É... Não tem muita arma e tal. É uma lore mágica. E eu tô bolado porque eu acho que eu vou perder meu skate, véi. Todo mundo saiu daqui e me deixou sozinho. Então, o jogo deu uma carachadinha rapidinho, ó. Um out F4. Aí o cara tá vendo o PC ali pra ver o que aconteceu. E eu vim aqui no Homem aqui pra ver se eu consigo meu skate. Só que eu cheguei atrasadão, mano. Vou ver se eu consigo aqui. Aguenta aí, eu volto lá pra jogar. Pegou? A Bruna conseguiu a bolsa. Deixa eu ver se eu consigo aqui o brinde aqui. Oi! Qual é o seu nome? Jeff. Eu me lembro de você, Jeff, em Colômbia, no launch da RTX. Você é o time Butterfield? Sim. Na Alemanha. Sim, senhor. E você agora está no skate? Sim, senhor. Eu estou muito emocionante. Eu consegui ajudar a lançar Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield 1, Battlefield 5. E depois disso, quando eles anunciaram Skate, eu estava muito emocionante. Eu literalmente, em junio de 2020, quando eles anunciaram Skate, nós voltamos. Eu saí de minha descação e eu griei. Minha companhia era assim. Eu era assim, é tudo bem, pessoal. Skate vai voltar. Eu nem sabia. Então, faça sua coisa. Você sabe, divertir. É a verdadeira sandvação. E isso é o que eu amo. Eu amo Battlefield, obviamente. Mas o que eu amo Skate para mim é porque eu fui Skate por 37 anos. E eu jogava todos os Tony Hawk's. Eu jogava todos os Skate. Eu jogava Skate Excel, Session. Eu ainda jogava. Mas Skate era o perfecto mix de arcade com simulação. E ninguém pode fazer isso. E você pode apenas ter divertido. E eles são tão criativos. Quando você joga, a música é tão boa. Oh, a soundtrack. Nós precisamos de alguma música brasileira aqui. Porque para nós, a comunidade de Skate é tão emocionante. Para ouvir alguma coisa importante e tocar. É tão importante para nós. Olha o que Need for Speed Unbound did. Eu fui trabalhar com isso por um tempo. Eles trouxeram esse soundtrack internacional. Música de todo o mundo. E o que eu sei... Nós ainda não fechamos a música. Mas o que eu sei é... Nós queremos representar o mundo todo de Skateboarding. Então, em nosso Discord, nós temos um canal que você pode recomendar ou sugester. E eu trabalho com a música de música para lhe dar essas sugestões. Então, eles podem ver o que a comunidade está ouvindo. Então, se você chegar à casa, se inscreva no Discord. É discord.gg.com.br E tem um canal, um formato. Você pode submeter os links Spotify. E nós vamos olhar. Isso é tudo bem. Eu vou falar em português para os meus amigos aqui. Ok, então. Cara, esse aqui é o Jeff. Ele fazia parte do time de Battlefield. E, mano, ele está muito feliz agora no time de Skate. Está super ansioso. Eu cobrei dele as músicas brasileiras que tem que ter nos jogos também. E ele gostou. Falou para a galera entrar no Discord. Ir lá e falar. Eles vão lá e tentam. Entendeu? Que tem lance de direitos e tal. Vamos tentar desenrolar um Skate aqui agora. E vamos ver o que vai acontecer. Brasileira é uma grande alma, parceiro. Ainda desenrolei com o cara em inglês ali. Não sei se a gente conseguiu tradução aí. Me desculpa. Mas o YouTube traduz, né? Talvez. O YouTube tem a legendinha. Sim, sim, sim. Então, qual o lance do Skate? Eles vão mandar para o Brasil. Então, os primeiros 25. A gente está dentro dos primeiros 25 aqui. Vamos preencher o bagulho ali. Aí vamos lá para a gente. A gente vai resolver o deck em casa bonitinho. Aí quando chegar a gente mostra. É bom, né? Que não dá aquela poluída na mala. É pesado o deck. Acho que ele falou que tem uns 10 pounds. Uns 5 quilos. Caramba. É pesado. É melhor. Então, nossa. Ah, então. Tá show. Quero jogar esse jogo. Mano, ele é muito gente fino, cara. Realmente eu conheci ele na Alemanha. Quando a gente foi para o lançamento da RTX. É. E ele estava lá. Porque a RTX foi lançada junto com o Battlefield, né? Eu estava também. A gente não se encontrou lá. Sim. Mas a gente estava lá. A gente conheceu ele. Ele lembrou da gente. Inclusive. Muito legal. Muito da hora. Muito da hora. Cara, gente fina demais. A galera aqui, mano. É super gente fina. A colhedora. Os desenvolvedores, no caso. Eles querem mostrar realmente o que eles estão fazendo. Entendeu? Então, nada de estrelismo. E é aquilo ali, mano. O cara rindo. Vendeu o peixe, mano. Vendeu o peixe. Vendeu o peixe. Então, de 5 em 5 minutos aqui, ele dá o aviso do jogo dele. Muito da hora, velho. Aí, rolou o RJ. Tá um grandão, hein? Não é não? Pô, lógico. Botei o meu e-mail, o e-mail da Bruna. O contato do Douglas. O contato do Rato. O e-mail pessoal. Vai chegar os 7 kits. Precisa ver uma coisa também com minha esposa. Já abro uma loja de skate, velho. É claro. Liberão. Não, que isso. É pra gente distribuir no Brasil, entendeu? É. Homem-e-o-m-e-o-de. É um pra coleção e outro pra andar, né? É isso aí. Um pra coleção e outro pra andar, pô. O RJ tá nois, não é não? É, mano. Ah, tá de bobeira, pô. A mulher olhou pro lado, ficou conversando com o cara. O Val, gig e-mail, velho. A mulher deu mão ali, velho. A lista cresceu muito grande. A lista cresceu muito rápido ali. Muito rápido. Bom, tô esperando a Bruna aqui. Vou tentar testar o jogo ali, aguenta aí. Acho que eu perdi o horário do jogo ali, mano. Caralho, velho. Mano, eu tinha conseguido encaixe, só que aí realmente deu uma crachadinha. Aí eu fui ver o negócio lá do skate. Mas não tem problema não, mano. Olha o jogo como é que tá. A galera tá jogando aqui. Bem bonito, velho. Bem bonito mesmo. Olha só, gameplay. Então, cara, é uma lore só de magia, pelo que eu tô entendendo. Você recarrega. O cara tá me explicando. E tem as outras baginhas mais bravas, mas aí usa Sputamine, entendeu? Mas olha só que bonito, velho. Olha só que delícia. Primeira pessoa, mãozinha, plau. Chibata cantando. Ó, peticine. Acredito que esteja usando tipo um Rio 5, tá ligado? Não sei. Mas tá muito bonito. Então, o pessoal aqui tá capturando 60 FPS, 2K, entendeu? No OBS. Tá show de bola, mano. Isso é captura. Eu não sei quanto tá rodando ali, entendeu? Deve ser um PCzinho que tá rodando. Porque tem teclado, mouse e controle, mas tá show de bola. A gente vai agora ir pra outro lugar que eu não sei aonde. Aí, galera. Chegamos aqui num lugar onde tem... Eu tinha mostrado antes, né? Vários buffzinho pra você testar. Então, mano, tem o Sonic. Que, cara, aquela ali é a fase das Esmeraldas, né? Ó, a fase das Esmeraldas como é que tá, galera. Ó, o Dava tá jogando aqui. Olha só, velho. Isso é pra pegar a Esmeralda, né, Mekali? A gente acabou de pegar. Essa daí já é outra, já, né? Acabou de pegar. É outra fase bônus agora. É outra, ó. Pegou. Agora é a moedona. Cara. Será que os barulhos é o mesmo? São, né? Os barulhos é o mesmo, Dava? Puta merda, velho. Ó, o outro você pode pegar. Mano, minha infância vai jogar nisso aí, pessoal. Foi o primeiro jogo que eu joguei ali na vida. Foi Sonic 1. Acho que tem mais um agora. Pegou. É diferente. Antes não tinha essas medalhinhas, não. É aí você vinha. Eu tenho um poder de água agora. Eu pego uma Esmeralda do poder de água. E você viu que tinha mais poder, né? Ah, essa Esmeralda tem poder? Tem. Olha que da hora, mano. E você viu que tinha mais poder pra pegar, né? Tem. Mano, acertaram? Acertaram, né? Acertaram, acertaram. Acertaram, né? Graças a Deus que são o quê? Trinta anos de acertar o outro Sonic? Porra. Trinta não, mas uns vinte sim, velho. O Sonic acabou pra mim quando ele virava lobo. Aí foi tudo. Ó lá, lá, lá. Cadê? Ali, ó. Poder de água. Olha o peixão, velho. Eu posso seguir em cachoeira agora. Se for essa cachoeira, eu posso seguir. Tá muito bonito, velho. É aí que eu acho que veio outro portão aqui, tá? É, parece que é que é essa. Nossa, tá muito da hora, velho. Olha, mano. É louco, velho. Eita, porra. Vai, Dava. Qual é, Dava? Tem que... Tem que virar o espinho. Vira o porco espinho. Aí tu acelera. Galera, tá muito da hora. Muito bonito mesmo, mano. Irado, mano. Ah, e depois do Sonic Lobo, só esse acertou, hein? Que até o último Sonic 3D lá pra mim foi flop. Tu jogou, Mikali? O Sonic Frontier, você não curtiu? Cara, ele é meio joado, mas depois de um tempo você começa a digerir ele melhor, sabe? Vai, é? É. Vou dar uma chance depois de novo. Vale, vale. Vai, Dava, vai, Dava. Caramba, moleque. Chegou como? Ah, porra. E agora, meu pinguim? Muito da hora, galera. Vou tentar jogar aqui também um pouquinho. E ver outras paradinhas também. Mano, eu tô hypado com esse jogo agora. Olha o Robotnik, velho. Olha o Robotnik, mano. Galera, aqueles que eu li, Mikali. Não dá mole não, hein? Mikali aqui jogando, hein? Tudo bem, hein? Ó, ó. Ó. Boa, dá mais uma, mais uma. Boa. Não deu, não deu, não deu. Agora ele tem. Oi, caralho. Isso aí. Agora, hein? Ó, ó, ó. Mais uma, mais uma. Ousadinha, hein? Dava mais uma, hein? Dava. Estudiu. Ih, vai ficar mais difícil agora, ó. Isso é muito fácil. Segunda fase, hein? Segunda fase, hein? Nossa, mano. Cuidado, Mikali. Cuidado, Mikali. Cuidado. Ai, mano. Cadê o molão, hein? Demole, demole. Vai, Mikali. Vai, Mikali. Isso, pô. Wild. Mais um, mais um. Ai. Pô, é, Mikali? Vai dar uma. Boa, boa. Conseguiu. Matei, matei. GG, GG, GG. E aí, tem mais um ainda, cara. Não, foi embora, foi embora. Nada, foi embora. Foi embora, safado. Aí, arrebentou o Robotnik na parada. Dá muita hora, velho. Pô, legal, olha lá. Pra quem jogou, some que tá ligado, né? Boa. Soltou o bicho aí. Caraca, soltou até o Mikali Jr. ali, ó. Olha lá o Mikali Jr. Olha ali, ó. Corre, né, velho. Cara, que maneiro, velho. Aí, me cederam aqui, ó. O horário deles pra eu estar jogando. Isso aqui é bom, mano. Caraca. Ô, ratão, já botou o 0.5x aqui, que é pra pegar panorâmico, né? Pra pegar panorâmico, pra pegar nós. Boa, boa, boa. Só que o load, tomara que no jogo não seja assim, né? É, ó, achei o load, porque... Aí, aperta pra avançar, ó, isso. Ó, o C pra frente, ele faz o negócio. Boa. Tá igualzinho. Beleza. Ô! Tô primeiro a morrer, né? Já tomou uma... Não, mas eu tomei uma... Ah, não, não... Tem outra fase, ó. Tem, tem, tem. Tem outra fase, ó. Será que dá tempo? Não pode ser a gente, cara. Cada personagem, né? Eu fui com o tempo. Vai ver tanto de title, aí vai ver outra fase. Tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza. Ah, esse aí eu já aceitei faz tempo. Jungle, essa daqui ou não dava? Essa aqui não dava? Essa é legal. Essa é legal. Ó, tem a Emel, Deltas, o Tê e o Sony. Foi de Sony, que é o classicão. Você vai ver, ô ratão, que tem muita fase bônus no meio. Fica atento às argolas azuis que aparecem, ó. As amarelas grandes também. Que são tipo uns portais que te sugam pra fase bônus, entendeu? Entendi. Beleza. Ó, ó. Ó, mano, tem tipo um bagulho aqui, ó. Ó. Ah, essa fase aí tá muito maneira, cara. Ó, ó, ó. Caraca, mano. Isso aqui é Sonic, meu. Ó. Sonic raiz, né? Raiz. Ó, chega, acelera. Nossa, mano. Meio mexido em boca. Ó, tem como voltar, se duvidar. Consegue caminho alternativo. Muito da hora, véi. Aí, galera. Mano, era ó. Esse daqui é o jogo do Illusion Island, da Disney Games. E é exclusivo pra Switch, né? É exclusivo pra Switch. Obrigado, obrigado. E, mano, tô jogando a Key Party, tá ligado? Quatro pessoas. É o tipo de joguinho que dá pra trolar um amiguinho. Entendeu? Não é melhor. Sonic ou esse daí, cara? Hã? Sonic, né? Ah, cara, Sonic e o ratão. Tem nem dúvida, véi. Mas tá legal, tá legal. Tá bacaninha. Eu vou dar um abraço. 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 Alguém me dá um abraço, pelo amor de Deus. Mano, tem que ir corridão, tá ligado? Corridão. Não, ele gostouzinho, sim. Então, esse cara aí é o que tem dinheiro pra fazer o jogo. Que é o Bic. Eu sou o primo pobre dele. Tento fazer o jogo e tá complicado. Eu sou o suficiente com a cabida, né? Ah, isso passou uns 10 minutinhos de jogo já. O jogo é bom, Bicari? Cara, é bom, mas eu quero comer. O jogo é bom ou dava? Não, divertidinho. Ah, eu ia pra criança, né, cara? Bem simplesinho. Pô, mano, na moral, isso nem pra criança eu acho que é, véi. Ah, não, foi. Pra criança não vai. Não, mas na moral, Ratão, tá tranquilo. Assim, eu tenho que ser crítico. O desenvolvimento é muito simples, tá? Sim, sim. Mas, tipo, muito simples mesmo. Do ponto de vista de desenvolvimento, né? Se os caras botaram 1 milhão de dólares nesse jogo é muito, filhão. Papo reto mesmo. 3,50. 3,50. Vai vender pra desgraça. Mas só pra comprar licença da Disney, cara? Com o dinheiro todo ganho. Ah, para, a Disney tá ganhando 50, 60% de licença aí ainda. Eu acho que, mano, pera. Não, mano, é a Disney Games, é da Disney, véi. É uma publi malandro, assim, não sei explicar. Não é uma publi te fazendo, é a Disney, véi. Desculpa, véi. Vai ter que me convencer mais do que isso daí. E é exclusivo pra Switch, né? Aí se ora tudo, né? Aí, porra, vai vender pra desgraça. Vai vender pra desgraça. Não, mas é bom, é bom, é bom, confia. Dá pra abraçar, mostra abraçando, mostra abraçando, mostra abraçando. Olha lá, um abraço. Aê, porra, não tô aguentando. Geralmente, a parada que você fala, pô, me dá um abraço aí. Me dá um abraço, hein? O jogo de videogame é muito louco. É, me dá um abraço aí. Me dá um abraço aí, é o jogo do carente. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, 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 olha. Parece um drogado com o Pateta, mas, olha lá. Mano, a Pateta tá comando um abraço. Mano, a Pateta tá banguela, véi. Não dá um abraço, o bolinho velho. Olha, olha a resenha aqui, Júlio, tá criando a resenha aqui. Olha, pega a carta aí, pega a carta, hein? Vai de FedEx. A galera falou todos os detalhes. Tá achando o bico de cá, mano. É um jogo... Middle, 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 Middle. Middle. Vamos comer a pizza, vamos com o envelope. Vamos comer a pizza. Chegou a hora de comer a comidinha. Mano, é muito da hora o evento da comida. Eles dão os tiquetezinhos, que nem eu mostrei no último vídeo. Então, é uma pizza zona. Né, mozinho? Toma aqui, Geralt parou pra comer. Então, rapidinho faz, ó. Pizzazinha de Los Angeles. Diz humilde, hein? Aí, galerão, dois jogos que eu hypei bastante. Mortal Kombat ali, ó. Obrigado. Ih, eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir tirar uma gameplay. pro canal, de Mortal Kombat. A gente tá com a oportunidade aqui. A gente vai poder capturar. Levar a captura pra casa. Então, a gente tem uma hora agora aqui. De várias coisas, as torres. E a gente vai poder jogar. Bruno tá com a gente. Então, tô ansioso agora. Porque, cara, quem jogou Mortal 1 sabe um pouquinho da lore. Tá muito bonito. É um multiverso diferente. Mas, cara, jogo de luta com campanha é Mortal Kombat. O melhor que tem. Entendeu? Street Fighter agora tá correndo atrás do prejuízo. Mas, se quer jogar uma campanha maneira de jogo de luta, vai de Mortal Kombat. Desde o 9 pra cima, o negócio começa a ficar muito bom. Beleza? Vamos lá. A gente tem quatro jogadores principais aqui pra essa demo. Que é o Sub-Zero, o Kinshi, a Kitana e o Liu Kang. Ui! Vá, pô. Eita, pega! Que isso, velho? Toma, mano. Papo. Chinelo cantante. Toma, toma. Também não pode chegar assim. Toma aí. Não, também não, não. Também não. Também. Como é que eu esqueci? Como é que depende? Ah, toma aí. Tá, chegou meu, blitz. Para. Não, não é para as blitz. Ah, então. Caraca. Deixa eu ver na mosquinha. Aí, galera, o que que eu fiz? Saiu uma gameplayzinha ontem no Gananal. Essa é a intenção. Se deu alguma coisa errada, eu já não sei. Entendeu? Mas a gente foi, gravou tudo direitinho. Fez um vídeo. O editor pegou os melhores momentos aí. Botou pra você agora. E aqui, ó. Tem tipo uma oferenda aqui, né? Muito da hora decorativo. O lugar todo decorativo. Então, se você quiser ver a gameplay. Joguei com todos os personagens jogáveis. Fiz a torre também, da campanha clássica. E muito da hora, mano. Não tem nada da campanha oficial ainda. Só a torrezinha e quatro personagens. E três camions. Que é tipo a ajudinha que tem agora no Mortal Kombat 1. Tá muito da hora. E vamos lá, mano. Não acabou não, que ainda tem cyberpunk agora. Olha aí, galera. A gente acabou de jogar o cyberpunk. Botei até meu casaquinho amarelinho aqui. Tem embarco pra gente falar as impressões. Já pode adiantar que deu uma crachadinha. Não, mas foi ali que eu forcei o bagulho ali. E aí que ela achou, real. Todo mundo entrou em desespero. Mas é uma demo de teste ainda. Então, deu uma crachadinha. Voltei a normal. Tem várias demos pra jogar. Mas depois a gente vai falar sobre isso daí. Beleza? Eu tô passando meio mal. Não sei o que aconteceu, mano. Eu vou lá pro carro. Tem que procurar um lugar pra carregar o carro. Então, eu vou me virar aqui, pessoal. Vambora. Aí, ó. Geral em casa, como... Caraca, o barriguinho do Cross. Como? Saliente. Podre. Muito high hop. Tá de bobo. Aí, hoje, bateu real o cansaço da viagem toda. Porque a gente não parou, né, velho? Hoje foi... Desde a viagem. Hoje, eu tava que nem um zumbi no final lá. Eu falei, mano, tem que ir pra casa. Tá complicadíssimo. Eu dei uma dormidinha. Duas, três horas. Acordei agora com fome da p***. Fazendo aqui um sanduíche pra mim. Deixa eu ver aqui. Eu botei essa p*** de azeite, velho. É azeite, né p***? Não tem luz aqui, não? Ih, tá lá. Vamos aí. Vamos aí. Tô chegando essa p*** direito não, hein. Vamos lá. Botei um azeitinho aqui. Fiz um sanduíche. Vou dar uma fritada aí no sanduíche aqui agora. Vou botar que nem um... Ô, Ratão, para de comer minha comida aí, velho. Porque a sua comida tá ali na geladeira. A sua comida tá ali na geladeira, meu parceiro. Vamos lá, galera. Tá geral feliz? A gente tá com problema? Sério que o carro... Arranchar o bagulho pra carregar o carro é uma m***a, hein. É chato, né, mano? Muito chato. Fui em vários lugares hoje e nada. Aí, o que que eu fiz? Malandramente fui lá na Target. E comprou o quê? Hum, o m***a não tá de bobeira não, hein. Comprou o quê? Hum, meu suíte, né, meu parceiro? Ô, meu... Ô, meu... Ô, meu... Ô, meu... Ô, meu... Obrigado, Renato. Obrigado, car... Sai, 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 sai. Tomou o vacilão do c***o? Tu não vai me levar no bagulho do cyberpunk. Ai, tá marcado. Eu estou mordido com isso. Sai que tu já tem o teu. Aí, galera. Qual que é esse suíte aí? Pra coleção. Pra coleção. Ó, mostra aí. Não pode deslacrar que é pra coleção. Olha o suíte do Zelda, mano. Quem não vê que o jogo... Ih, mano, é meu pão, caralho. Meu pão, meu pão, meu pão. Ô, bosta. Meu pão, caralho. Ih, queimou, hein? Hum... Queimou o grandão. Nossa. Queimou o grandão. Vamos. Eu vou de naninha, gente. Queimou, gente. Eu vou de naninha. Ah, qual foi? Ô, Félixinho, vamos... Ai, ai, dá para a sua. Dá para a sua, dá para a sua daí. Ai, ai, ai. Qual é a mais? Qual é a mais? Desliga aí, cara. O que é que eles fizeram, né? Aconteceu uma vez. Você não estava aqui, né? Aconteceu a segunda vez, né? Isso, né? Sete de manhã, assim. Ah, cara. Mas não foi eu, não. Foi o Mikali. Foi o Mikali. Foi o Mikali. Ai, 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 ai. Pô, eu tô falando com vocês, mano. O que fez aqui, mano? O cara fez um carvão. É por isso que ficou enorme. O cara fez um carvão aqui. Ah, rato, mano. E assim a gente termina o vídeo de hoje com muita gameplay de Sonic e um sinal de incêndio. Mas aqui, ó. Voltando aqui o negócio aqui. Compramos, hein? Pra nossa coleção. Deixa eu ver se tá lacrado. Lacrado? Lacrado, meus amigos. Então é isso daí. Amanhã a gente vai fazer externa a boladona. Amanhã vai ter o problema de recarregar o carro. Se duvidar, vai começar o vídeo agora. E é nóis, meu parceiro. Deixa o like que eu tô podre, podre, podre de sono. Fui! É nóis, meu parceiro.